estão ouvindo essa música pensando que eu vou casar eu não mas você está na preparação para aquela data tão especial aquele dia tão maravilhoso que você vai se reencontrar com seu príncipe cantado e deixar aquela data marcar embalagens avaré pensou em você com muito carinho aqui tem tudo para você organizar a sua peça de casamento lembrancinhas e olha o que eu encontrei gente os noivinhos de bolo isso mesmo aqui tem variedade de noivinhos um mais lindo que o outro tem até a noiva que acende o buquê os noivinhos mais lindos para decorar o seu bolo e tudo o que você precisa para fazer a queda vinha para embalagens avaré aqui você tem tudo o que você precisa a loja mais completa da cidade você encontra aqui no centro de avaré eu acho que eu estou cansado e estou cansado e estou cansado e estou cansado e estou cansado tudo o chequé é mais nova e está hearings estrelem com pra você eu estou cansado e 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 estou ansado com pra você eu acho que você vai ser clean de uma vidação booste tudo isso já está nesse qual a minutação é isso eu gosto e tore muito isso agora